Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E o assunto de hoje é um assunto que o pessoal geralmente tem muitas dúvidas, que é direito do consumidor. E quem está conosco aqui é o doutor Santini, um dos idealizadores do programa. Seja muito bem-vindo. Muito bem. Sempre presente e tentando ajudar um pouquinho naquilo que a gente conhece um pouco também. Bom, então vamos para... Hoje é um programa temático, que a gente vai falar sobre assuntos diversos, sobre direito do consumidor. E a gente vai começar o programa perguntando ao doutor Santini, Quais são os principais direitos e cuidados que o consumidor deve ter para aquisição de pacotes turísticos, compras de passagens e voos cancelados? Nessa época de verão, o pessoal geralmente viaja muito, né? E também ocorre muitos problemas, né, Tocentini? Quais são os nossos direitos aí? É, aliás, esse tema é extremamente pertinente e oportuno, né? Pelo momento que a gente viaja bastante. É a cultura do brasileiro. E, claro, que a recomendação primeira, sempre que quando a gente quer economizar em pacotes turísticos e viagens, etc., compra com muita antecedência. Aliás, a inflação, a última inflação de outubro, ela chegou a 0,24% em função dos aumentos das passagens aéreas, um dos fatores. Mas, de qualquer sorte, pacotes turísticos. Primeiro, pesquisa e agência. Isso é mais importante, porque, aliás, nós temos presenciado muitas denúncias de agências fantasmas. Então, verifica se essa agência está cadastrada no Cadastur. Cadastur, é o Cadastro Nacional de Turismo. Se ela não está, desiste. Pesquise, busca informações, etc. Verifica se essa agência não está denunciada em alguns órgãos de defesa do consumidor. Tem lá, consumidor.gov.br, que é do Ministério da Justiça, que engloba todas as denúncias e reclamações dos PROCONs no Brasil. Leia o contrato. Exige o contrato. Leia o contrato. Antes de fechar o negócio, verificou? Normalmente, a gente faz uma reserva e paga um valor. Paga um valor pequeno. Confira todos os vouchers e os bilhetes de passagem que for, se realmente confere com a oferta. Ah, tem hotel tal, tem traslado, tem passeios, etc. Entra em contato com isso aí e verifica se confirma. Esses são os cuidados no pacote turístico, os principais. Agora, cancelamento de voo ou perda de bagagem? Bom, se eu comprei a passagem, a companhia só pode suspender o voo com 72 horas antes, avisando todos os passageiros. Aí não tem risco nenhum. Mas se ela cancelar depois de 72 horas, abaixo de 72 horas, aliás, abaixo de 72 horas, aí é um cancelamento de voo que pode colocar, normalmente, tu está no aeroporto, cancela um voo, cancelou o voo. Até uma hora, tu tem direito à comunicação, internet, telefone, e-mail, etc. Hoje, ninguém mais precisa disso. Duas horas, tem o direito de exigir voucher para alimentação e lanche, no aeroporto. Quatro horas, a partir de quatro horas, tu tem que fazer o seguinte, a companhia é obrigada, a não ser que tu mora no município, mas tu não morando no município, hospedagem, alimentação e traslado. Se o pessoal vem do interior, aqui do Rio Grande do Sul, para Porto Alegre para pegar o avião, vem aqui de Uruguaiana, aqui vem em Porto Alegre, não tem como ter que fazer a hospedagem. E a primeira coisa, quando cancela um voo, tu vai na companhia, não briga com o atendente, porque o atendente não tem poder decisório para resolver, fotografa todos os painéis de cancelamento, guarda todos os tickets, e se a companhia não deu nada, eu fiz uma viagem esse ano, e cancelaram um voo de noite para o outro dia. E aí deram um voucher, era nos Estados Unidos, deram um voucher de 12 dólares para cada pessoa, estava eu e a esposa. É um cafezinho no aeroporto internacional. Que geralmente é muito caro, né? E aí deram o hotel, mas não deram alimentação. O que é que eu fiz? Não briguei, tirei foto, fui para a acomodação do hotel, fui para um restaurante, jantei, guardei o comprovante, voltei para o Brasil, cancelaram o voo de São Paulo para Porto Alegre. Mais uma noite em São Paulo. Uma viagem com emoções, hein? É, eu estava na categoria do ócio criativo, levei na vantagem. Cheguei aqui, como teve um abandono em dois momentos, e aí as companhias têm um acordo, tanto a companhia internacional quanto a companhia brasileira, têm um acordo, entrei com uma ação por dano material e dano moral. Então, ganhamos praticamente uma passagem e meia cada um. Então, não é para levar vantagem financeiramente, é para educar o fornecedor que abandona muitas vezes, ou parcialmente ou totalmente, abandona o passageiro lá no aeroporto. O importante é que a companhia, ela tem obrigação, isso é importante, cancelou o voo, acomodar no próximo voo, da companhia dela ou de outra companhia. Agora, tem alguém que prefere fazer o deslocamento complementar ou final por ônibus. Aí é uma opção dele. Mas também tem o direito que o cara diz, olha, cancelou, estou dando aqui o crédito 100% dessa passagem e mais uma multa, por exemplo. Eles fazem essa oferta. É uma decisão deles. Mas eu, pela experiência que eu tenho, faço o seguinte. Passou de quatro horas, cabe buscar a justiça por dano material e dano moral. E como a gente tem uma Associação Nacional de Defesa dos Consumidores em Transporte Aéreo, a ANDEP, que é 992272797, a que atende o Brasil, praticamente ganha todas as ações por dano moral e dano material. Por quê? Porque as companhias apostam que apenas 5, 10% buscam um questionamento judicial. Mas não os telespectadores do Consumidor em Pauta, que esses estão bem informados aqui e esses vão buscar os seus direitos. Porque essas questões de viagem, Antônio Santini, é assim, a pessoa se prepara, tem gente que compra a passagem, um ano de antecedência, começa a pagar já o pacote ou as passagens um ano antes já, chega com a família um dia, tem que, às vezes, alguns voos, tem que chegar cinco da manhã, quatro da manhã no aeroporto, tem todo esse inconveniente de acordar de madrugada, chega lá, o voo é cancelado. E tem uma outra evidência de perda de bagagem. Então, perda de bagagem, o extravio de bagagem, no voo nacional, eles têm que, tem um prazo de 15 dias de colocar a bagagem no teu domicílio. Internacional, é de 30 dias. Aliás, deixa eu ver, isso é 15, é, 15 dias e 30 dias. Não repondo a bagagem ou não aparecer a bagagem, aí tu tem que ter alguns cuidados. Você faz o protocolo na ANAC, faz o protocolo na companhia, aí tu tem o comprovante, guardou o ticket da bagagem e aí tu pode procurar a justiça. E aí a gente recomenda, nunca bota em bagagem valores, laptop, essas coisas, valores altos. E quando tu puder, guarda as notas fiscais daquilo que tu leva na bagagem. Ou faz uma declaração de bagagem, do conteúdo da bagagem. Pode fazer uma declaração especificada lá do que tem na bagagem, que aí depois facilita a indenização desses bens. Então, são os cuidados que tem. Eu prefiro, a não ser uma viagem internacional, bagagem de mão. Mas já estão questionando aí a possibilidade de cobrar também bagagem de mão. Então, o consumidor é a parte mais vulnerável. Sabe que, para mim, a parte do voo mais emocionante é a hora de pegar a bagagem de fogo que chega. É verdade. A minha, não sei porque eu chego muito antes no aeroporto, a minha sempre é uma das últimas a chegar. Então, eu faço sempre... Claro que, para homem, é um pouco mais fácil, né? Então, eu sempre tento botar tudo numa bagagem de mão para não precisar passar por essa emoção de pegar a hora. E outra coisa importante, se tu não tem essa prevenção de colocar alguns bens essenciais, por exemplo, tu chegou numa cidade, perderam a bagagem. A companhia é obrigada a antecipar um valor para tu comprar os bens essenciais de higiene, de roupa, etc., lá, um valor mínimo, até encontrar bagagem ou até você buscar o ressarcimento dessa bagagem. Pô, mais uma informação também que eu não sabia. Isso aí é obrigado. No caso, eu não tenho nada. Eu perdi a escova, perdi roupas íntimas e preciso de uma segunda camisa, de uma segunda, sei lá, né? O tênis para caminhar, eles são obrigados a antecipar um valor, um voucher, para tu fazer o suprimento dessas primeiras necessidades. E se não antecipar, paga, pega a notinha? Paga, guarda a nota e depois inclui no ressarcimento via judicial. Bom, acho que vai dar mais uma perguntinha desse bloco ainda. Uma pergunta sobre perda de nota fiscal, Tocentini. O que o consumidor deve fazer quando perde uma nota fiscal? Bom, não existe uma lei específica que manda dar uma segunda via, mas o princípio de respeito, de boa-fé, etc., não tem custo emitir uma segunda nota fiscal. Então, o consumidor vai até o fornecedor e diz, ó, acabei perdendo minha nota fiscal, não interessa o motivo. E a nota fiscal é a garantia, inclusive, do bem, né? É o comprovante que eu tenho, que eu comprei e essa garantia de 90 dias, ou um ano, conforme for o caso, uma garantia legal 90 dias, eu preciso do cupom ou a nota fiscal. Vai no fornecedor, não tem quem não negue. Em tese é isso, mas alguns podem negar. Se negar, tem que fazer uma denúncia junto aos órgãos de defesa do consumidor. Porque aí um telefonema de um PROCON, por exemplo, já assusta. E ele não tem custo. Então, é o princípio de respeito e de boa-fé. Então, não tem problema. Perdeu? Qualquer um pode perder. Vai lá e solicita uma segunda via e guarda, até para garantir a desse bem. Então, é isso aí. Não tem que se abalar. Todas as lojas, normalmente, de boa-fé, fornecem a segunda via. Vai lá no computador, não tem custo. Hoje em dia, com a nota fiscal eletrônica, isso ficou mais fácil. Antigamente, que era tudo impresso, tinha que achar o bloco e tal, demorava um pouco mais. Mas, hoje em dia, com a nota fiscal eletrônica, ficou bem mais fácil. Bom, como sempre, a nossa conversa está muito boa, Tessantini, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Já voltamos. Fiquem com a gente, que já estamos de volta. Bom, farei que é rapidinho, então já estamos de volta. Hoje estamos falando sobre o direito do consumidor e quem está nos esclarecendo dúvidas importantes aqui, dando dicas importantes, é o doutor Santini, especialista no assunto de direito do consumidor. Bom, vamos fazer uma pergunta agora que é muito comum também, a gente tem dúvidas, é sobre como é que funciona sobre a cobrança pela perda de comanda no restaurante. Bom, aí nós temos total proteção do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, inciso 5º, que caracteriza uma cobrança abusiva. A responsabilidade do controle de consumo é do fornecedor. Pode acontecer numa boate, num restaurante, numa casa de show, etc., que o cara dá a comanda e tu fica controlando. Mas além do controle feito ali na mesa, o controle lá no garçom mesmo, no momento que ele coloca uma bebida, um alimento na sua mesa, ele tem o controle lá no caixa central. Então, não existe responsabilidade do consumidor nesse sentido. Se quiser cobrar o valor da comanda ou ter uma multa por a perda, não paga. O que ele deve fazer? Falar com o gerente, primeiro momento, dizer, ó, isso é responsabilidade desse controle de consumo, é de vocês, estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Nós fomos orientados pelo consumidor em pauta. E se ele não aceitar, chama a polícia, não paga, chama a polícia. Liga lá para a polícia, a polícia conhece, porque é uma cobrança abusiva. E aí a denúncia, inclusive, cabe ser feita, além do PROCON, na delegacia do consumidor, porque é crime na relação de consumo, porque a parte vulnerável é o consumidor. E ele não tem obrigação de fazer controle. Ele tem obrigação de solicitar bebidas e alimentos, ter um controle lá, e ele conferir antes de pagar e pagar lá na hora final. A comanda é um uso e costume aí que adota e a maioria, quando perde, paga. Não pode pagar. Olha, a dica importante, se tu vai numa, vamos supor, numa festa, pode acontecer da pessoa, às vezes, põe no bolso ali, acha que botou no bolso e fica no chão, e devem uma multa lá, gastou R$ 80,00 e vem a multa lá de pagar R$ 300,00, R$ 500,00 pela multa, né? Então é importante essa dica que a gente não sabe. E em 2020 tem uma lei específica, 4586 de 2020, que estabelece exatamente isso. Mas o Código, que é uma lei vinda da própria Constituição e de segurança e de proteção à vida do consumidor, etc., já estabelece lá no seu artigo 39, pronto, cobrança abusiva, não paga. É muito comum já nas casas noturnas hoje, eles pedirem o CPF, o nome ou o telefone da pessoa, já acho que é uma forma já de poder identificar, no caso de perda de comando, porque já é tudo eletrônico, como você comentou hoje, é tudo eletrônico, se sair lá, alguém já marcou lá na comanda da pessoa. Então, uma dica bem importante saber dos seus direitos aqui, só quem vai pagar por uma multa é quem não assiste o consumidor em pauta. É verdade. Bom, outra pergunta aqui é sobre a compra fracionada versus a compra do fardo. Bom, isto é uma situação que normalmente nos grandes atacadistas costumavam, acho que hoje não costumo mais, mas costumavam estabelecer a venda só por fardo, por grandes quantidades. E aí tu, ou a pessoa jurídica compra e a pessoa física fica limitada, né? Porque por que eu vou levar um fardo se eu quero ter uma postura de consumidor sustentável, de proteção ao meio ambiente, de racionalidade, de economia, etc., não deixar o produto vencer, que daí eu não posso consumir. Então, é proibido. Hoje, hoje em dia, os grandes atacadistas, isso é legal, ele pode colocar o produto fracionado, um quilo, uma unidade, ou 12 unidades, com preços diferenciados, pequenas diferenças. Isso é legal, está numa economia livre, não tem nenhuma indexação aí de preço, etc., isso é legal. Agora, exigir que o cara leva 12, não uma, denuncia. Prática abusiva, aproveitando-se da fragilidade e da hipossuficiência do consumidor, ele está forçando a levar alguma coisa que não precisa. Então, denuncia. Mas não, na prática, hoje, raramente isso acontece. Tem um sujeiro, muitos atacarejos agora ainda, e tem, geralmente, essa figura do preço por um pacote fechado, um pacote, tem essa diferenciação, que é importante o telespectador saber, que é legal essa diferença pela quantidade e por um valor avulso. Eu que sou um pizzaiolo em casa, eu compro um fardo de farinha, né? Aí eu já tenho vantagem, mas dentro da validade, primeira coisa, olha a validade. São 12 unidades ou 10 unidades, eu acho que é 12 quilos um fardo, e aí eu verifico. São pacotes de 1 quilo, a primeira coisa é a validade. Bom, aí eu faço uma programação. É possível, estou economizando alguns centavos, alguns reais aí, que sempre é vantajoso. É, daí tem que, para comprar um pacote de farinha, tem que fazer bastante pizza, hein? Bom, e aí, nessa época também, cada vez mais as pessoas estão comprando de forma online, né? Eu, praticamente, eu tenho, compro poucas coisas, geralmente eu compro livros de forma online. Mas, cada vez mais, está aumentando as compras online. Até supermercado, a pessoa está comprando de forma online também agora. Mas, doutor Santini, quais são os principais cuidados que o consumidor deve ter para fazer essa... Primeira coisa, site confiável, os mais tradicionais, conhecido. Consultar, consultar se aquele site não tem denúncia nos órgãos de defesa do consumidor. E no consumidor.gov.br. Porque quando desconfiar de ofertas muito vantajosas. Milagrosas. Ofertas milagrosas não abrem, é uma tentação. E aí, o consumidor, ele é induzido e, digamos assim, provocado para entrar num site com uma oferta. Uma televisão que custa, por exemplo, no mercado normal, três mil reais. Estão oferecendo por mil e quinhentos? Não, tem alguma coisa errada. Ponto. Então, isso é principal. Verificar se tem CNPJ. Verificar se tem endereço fixo. Tudo isso é importante. Conversar com pessoas da família ou amigos, verificar se alguém já quando tem desconfiança. As sites tradicionais, fazer essa pesquisa é fundamental. Bom, ele, depois, ele conferir todas as compras que ele fez, conferir a soma total dessas compras. Ele, depois, ele tem o direito de arrependimento. Mesmo que ele pague num site, chegou o produto, ele pode, depois que chega o produto, digamos que chega ou não chega, o problema é o seguinte, quando é falso o site, ele não vai recuperar o dinheiro. Então, esses cuidados são essenciais antes. Mas, digamos que aconteceu tudo certo. Comprou online, chegou no endereço e aí teve uma crise, digamos assim, do saldo financeiro. Precisava daquele dinheiro que ele empenhou na compra. Ele pode, simplesmente, praticar o direito de arrependimento até sete dias da data que chega o produto no seu domicílio. Ou num endereço onde ele solicitou para fazer a entrega. Ele pode solicitar, deixar o bem lá, comunicar o site, enfim, onde comprou, que o produto está lá. Ele está praticando o direito de arrependimento, está à disposição e ele deve receber o dinheiro integral. Da mesma forma que pagou. Se for no cartão, se for no cartão, até melhor, porque daí ele comunica o cartão como compra não reconhecida. E aí o cartão vai devolver. Às vezes, você compra pela internet, você vê aquela imagem grande, acha que aquele produto é de um tamanho X, compra pela internet, chega lá, o tamanho é menos da metade do tamanho, e você pode te arrepender de comprar pela internet. Então, tem essa chance de solicitar a devolução. E outra coisa, a tendência nossa, cada vez maior, será de compra online. Até porque os preços são mais acessíveis. Então, mais critérios e mais detalhes na hora de escolher o site. Isso é importantíssimo. Pode acontecer algum problema de site confiável também? Pode, claro. Mas o grande problema são os sites oportunistas que surgem. E aí, fazendo a consulta antecipada nos órgãos de defesa do consumidor, principalmente na Polícia Federal, Delegacia de Polícia, Procons, consumidor.gov.br, você vai ver que já teve algumas denúncias. É que nem pacote turístico. É a mesma coisa que a gente já comentou aqui. E tem que ter cuidado. E ofertas vantajosas, pode saber que tem golpe. Santinho, a gente estava conversando sobre perda de comanda do restaurante. E se a gente vai em um estacionamento e perde o ticket também do estacionamento? Às vezes o cara quer cobrar um valor. Pode pagar uma diária porque você perdeu o controlezinho do estacionamento. Como funciona nesse caso? Vale a mesma regra, vale a mesma regra. Todos os estacionamentos normalmente têm câmeras de imagem, de entrada e saída do veículo. Aliás, perdeu. Eles têm ali o controle também. A responsabilidade do controle é deles. A hora que entrou e a hora que você está solicitando. Perdeu. Aconteceu. Você foi em um supermercado ou foi em uma loja. Ao tirar alguma coisa do bolso, caiu o ticket. Vai pagar o valor que está combinado ali na tabela. Tem que ter uma apresentação também dos preços por hora, por meia diária, uma diária, etc. Tem que estar os preços expostos. Não pode. É uma cobrança abusiva se aproveitar dessa função que não é do consumidor. O controle é do fornecedor. E aí, nos estacionamentos, tem lá uma placa. Não responsabilizamos por danos no automóvel. Não vale nada. No momento que, mesmo o estacionamento, que não tenha custo. Mas digamos que cobrou, no caso, perdeu o ticket. Qualquer anormalidade que aconteceu no carro, furto, roubo, etc., etc., arranhões ou batida, responsabilidade do estabelecimento que explora o estacionamento. Inclusive, os gratuitos, tipo de submercado, né? A pessoa vai lá no supermercado e voltou o carro todo arranhado. Ou o carro foi furtado também, né? Os lugares que tem gente que reclamou, já que roubaram as coisas dentro do carro. A responsabilidade também, nesse caso, nesse exemplo que estou dando, também é do supermercado. A única coisa que não tem responsabilidade é levar, por exemplo, um laptop. Claro, ninguém vai deixar um laptop. Um guarda-chuva, uma roupa, etc. Se tu não declarou na hora, bom, aí fica mais difícil. Mas se arrombou o carro, teve estrago, o estrago tem que ser coberto, tem que ser consertado o carro por responsabilidade do dono do estabelecimento de estacionamento. Ponto. Ah, mas é... Não, não cobra nada. No momento que tu tem, faz parte da segurança na relação de consumo. Ah, não. Essa questão do laptop, de sair do carro, olha, mesmo que eu vou ficar dois minutos fora, eu os levo junto para não ter problema. Bom, a nossa conversa, como sempre, muito boa. Outro centímetro, quero agradecer mais uma vez, estamos começando o ano com mais as dicas importantes para o nosso telespectador, então, meu agradecimento muito especial pela sua participação mais uma vez no programa. Muito obrigado. Então, eu queria também agradecer a nossa qualificada audiência que sempre está nos assistindo, né, e sempre bem informada, né, então, eu queria agradecer e até amanhã. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.